Um mês da quarentena e o impacto desse isolamento social refletiu diretamente na rotina e no faturamento do comércio no país. O prejuízo no setor pode chegar a 100 bilhões de reais. E para manter o pagamento das contas essenciais, empresários estão se reinventando. O dono do restaurante estava acostumado a ter mesas cheias todos os dias. Dava uma média de 100 pessoas por dia. Com fila de espera, que a gente tinha que controlar. É muito triste. Além deste, ele também fechou outros dois restaurantes e montou um sistema de entregas. É o suficiente para conseguir em torno de 10% do faturamento de antes. É uma questão de sobrevivência. Nesse momento, a intenção é pagar a água, a luz e alguns fornecedores. Em outro segmento, dia a dia ainda mais difícil. A loja de roupas manteve 30% dos funcionários trabalhando para fazer as vendas por um aplicativo de mensagens. Os outros trabalhadores estão com os contratos suspensos. Nesta época, a loja normalmente teria um faturamento alto. É um período de alta demanda porque é de troca de coleção. Então, a gente começa a entrar com mercadorias de outono e inverno. Nos primeiros 15 dias de abril, as vendas no comércio em São Paulo despencaram. Mais de 65% de queda na comparação com o mês passado. Em todo o país, a Confederação Nacional dos Logistas estima que o setor pode ter um prejuízo até maio de 100 bilhões de reais. A pior situação é das pequenas empresas. Com menos fôlego financeiro para enfrentar a crise, quase 17 milhões de pequenos negócios são responsáveis por mais de 44% do valor total pago em salários no Brasil. O presidente da Associação Comercial de São Paulo diz que ainda está difícil para os empresários conseguirem financiamentos. E que é preciso aliviar a cobrança de impostos. Ou seja, você fecha o teu negócio, não pode trabalhar, mas continua pagando imposto. É uma incoerência total. Para quem está no limite, é difícil saber o tamanho do desafio nas próximas semanas. A gente não consegue fazer expectativas com relação ao nosso negócio. Que a gente pudesse atender de uma forma um pouco mais livre. Então, meia porta, limitar a entrada de clientes, porque daí sim a gente conseguiria atingir um público maior.